Alô, som, som. Esse destaque do parágrafo 13 é importante que seja explicado. O texto que está aqui no projeto de lei de conversão fala o seguinte, o que está nessa lei vale, prevalece inclusive sobre outras leis esparsas. O que tem de esparso em matéria florestal que não é o código florestal? A gente só tem um único bioma, um único bioma brasileiro que é protegido por lei específica, que é a lei da Mata Atlântica. Essa semana é a Semana da Mata Atlântica. Então é um dia bom para a gente acabar com a lei da Mata Atlântica, né? Na Semana da Mata Atlântica nós estamos dizendo que, no que diz respeito a questões relacionadas à Mata Atlântica, não vale a lei da Mata Atlântica. Acontece que toda interpretação jurídica nesse país é de uma forma diferente. Quando você tem uma lei específica, vale a lei específica. A lei da Mata Atlântica, ela não fala em reserva legal, não fala em APP, e por isso a nossa surpresa relacionada a isso. A gente queria entender, só para você ter uma ideia, 93% da Mata Atlântica já foi desmatada. 93%. Dos 7%, nos 17 estados que têm Mata Atlântica, 9 registraram no último período de 12 meses desmatamento zero. Nós já temos desmatamento zero em 9 dos 17 estados da Mata Atlântica. E nós estamos aqui flexibilizando, inclusive, a lei da Mata Atlântica. Então é uma situação que para nós cria muito espanto. Eu, pessoalmente, não consigo entender qual é a motivação para isso. Nós não temos problemas relacionados à aplicação da lei da Mata Atlântica. Os planos municipais de Mata Atlântica estão sendo implementados. E esse destaque é justamente para resolver essa questão. Não dá para a gente aceitar esse conflito sendo colocado aqui dentro. Isso vai criar mais insegurança jurídica. E é mais um ponto para a gente levar para o Supremo, para poder decidir se tem ou não tem insegurança jurídica no nosso Código Florestal. Muito obrigado.